O jornalismo de dados está em expansão no mundo. Baseia-se na recolha, análise e cruzamento de dados com recursos a ferramentas tecnológicas. É um assunto que esteve em debate no Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira. Sebastián é alemão e dedica-se ao jornalismo de dados. É uma das vertentes do chamado jornalismo de investigação. É uma das grandes apostas de jornais de referência no mundo. Este tipo de jornalismo assenta na recolha, tratamento e análise de dados, muitos deles disponíveis na internet. Integra um grupo que ganhou o prémio Google Inovação na área dos média. Nas próximas semanas, parte do trabalho será feito na Madeira. Nós escolhemos esta isla porque entendemos que é importante para o começo de um projeto estar em um lugar especial, calmo e interessante. Então, nós já tivemos alguns dinners aqui. É uma boa comida aqui na isla. Nós temos uma grande casa onde podemos trabalhar. Nós temos este lugar aqui na Universidade, em Mieti. As novas tecnologias de informação são consideradas fundamentais para os projetos em curso no Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira. Estratégicamente, em termos de investigação, foi uma coisa que, aliás, começou com a contratação do professor Cris e que tem, progressivamente, ganho cada vez mais importância aqui no Mieti. Porque as tecnologias informáticas evoluíram muito nos últimos anos e, hoje em dia, a grande parte dos problemas interessantes, do ponto de vista da investigação, nas tecnologias informáticas, estão nos seus efeitos sociais e políticos, como temos vindo a ver nas últimas eleições que têm acontecido e que tanta controvérsia têm dela. E, portanto, hoje em dia, é cada vez menos a tecnologia que importa, mas sim o que a tecnologia está a fazer em termos sociais e políticos e económicos. E, portanto, esta é uma vertente desse trabalho na área do jornalismo. O jornalismo digital esteve em debate no Mieti, numa conferência destinada a analisar as novas formas de tornar mais eficazes as investigações jornalísticas.